O programa Sudesb Natação e Saúde iniciou as atividades no complexo do Bonocor. A iniciativa utiliza o espaço como instrumento de educação, socialização e saúde. Vamos chamar essas primeiras 500 pessoas que a partir de hoje já estão aqui com a gente e nos próximos 30 dias ampliaremos para mais 500 vagas também, atingindo aí um total que é o objetivo do projeto, alcançar mil pessoas beneficiadas. Estamos aqui trazendo benefícios para aqueles que mais precisam na nova piscina olímpica da Bahia que tem sido muito bem utilizada, seja para competições nacionais, como já foi utilizada para competições internacionais e o seu alvo principal que é exatamente os projetos sociais beneficiando as crianças e adolescentes de escolas públicas das áreas dos bairros do Pacto pela Vida e também a população da Fundac, que são crianças e adolescentes que precisam desse suporte do Estado. As aulas acontecem de segunda a quinta, das seis da manhã às sete da noite. A duração é de 50 minutos, com professores de natação e hidroginástica. Isso ajuda na educação, ajuda na saúde e ajuda na perspectiva de uma oportunidade. Espero um dia poder ser um atleta de natação, mas um pouco de treinamento dá certo. O programa disponibiliza também aulas de hidroginástica para pessoas acima de 60 anos, mais saúde e qualidade de vida. Eles vão se sentir mais sociáveis, vão se trabalhar o problema da hipertensão, porque eles ficam muito nervosos, ficam muito parados, vão trabalhar fisicamente o seu corpo, sua mente. É importante para a saúde, pessoas que têm problema de articulação e vários outros tipos de problema de saúde, ajuda bastante.